Salve galera do Integral TV, sejam muito bem-vindos a minha humilde residência. Ô Dom, e aí cara, você vai dar rolê? Vem pra casa, esse é meu filho, pra quem não conhece, Dom, dá um oidão pra câmera. Vem, deixa o Matheus entrar, entra aí, bom, fica à vontade, viu? E aí cara, chegando aí, vou preparar meu rango, porque hoje a gente vai fazer um vídeo sobre deadlift. A galera tá perguntando muito no meu Instagram, algumas dúvidas, então eu vou meio que ensinar pra galera como fazer. E hoje é meu dia de fazer um deadlift pesado, vocês vão acompanhar. O Dom no off, acompanhando o off-eterno, aí Dom. Perfeição toda hora, filho? Ação? 50 dias que eu tô indo no olho, tô de férias. Falei pro Rocha, que é quem monta meu protocolo de dieta, falei, irmão, vou tirar umas férias ali, vou tentar comer mais ou menos. De fevereiro eu volto. Como vocês sabem, né, o segredo... São as frutas. Tem toda a refeição. Abacaxi, moranguinho, e já já vocês vão descobrir um outro segredo. Puta que pariu, fodeu, né? Aí, ó, capial sendo capial. Olha ali quem comeu. Ah, não acredito. Não, 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 calma. Tô permitindo pra você. Aí, ó. Aqui, vocês estão realmente conhecendo o capial. E esse é o capial, né? É assim, gente. Amor, tem que fazer o... E agora, enquanto eu tô fazendo outro bife ali, que vocês estão conhecendo o capial de verdade. O outro segredo. Que moleque. Isso aqui, ó. O Matheus tá ligado, já foi viajar comigo. Esse é o segredo. Outro segredo, né? Não tão revelado. Aí, ó. O bife caiu. Senta. Beleza? Beleza? Dá mal. Beleza? Dá falta. Ah, que gordo. Devagar. Nossa. Aqui. Todo cuidado agora, né? Pra não cair. Ufa. Tá? É. A CIDADE NO BRASIL 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 Estão entendendo porque eu não saio de casa? Como que saio de casa com baixos desses? Dá vontade de falar o dia inteiro aí A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, se você saiu de uma 600 Fui uma 900 na moto Tipo, quando você não enxou Você ganhou uma estrutura engraçada Sim, sim Mas você continua Você continua esquiando Não tá enxadão, né? Não, não Ainda não Tô dando uma segurada Vamos começar a semana Semana que vem eu chego ou quero que vem eu chego? Tchau Tchau Como vocês puderam ver um pouquinho da minha rotina hoje Prazer compartilhar um pouquinho disso com vocês E hoje eu vou passar o tal do deadlift Ou levantamento terra Que muitas pessoas tem dúvidas Ficam me perguntando na rede social Então, hoje eu vou passar alguns conceitos básicos De como fazer o deadlift Da melhor maneira pra você conseguir colocar em seus treinos Primeira coisa As pessoas ficam me perguntando O deadlift você encaixa no treino de costas No treino de perna Pega mais parte de baixo das costas Pega mais glúteos Pega mais posterior de coxa Galera, seguinte O deadlift eu gosto de utilizar no treino de glúteos e posterior de coxa Ou no final do treino de costas No último exercício Eu não gosto de colocar sempre com o deadlift Quando eu vou treinar agachamento Porque é quase humanamente impossível Você fazer um agachamento pesado E ainda conseguir fazer um deadlift pesado Então eu gosto de separar essas partes Pega muito, muito A galera fica me perguntando Ah, realmente pega glúteo? Muito! Trabalha muito glúteo Trabalha muito posterior de coxa Trabalha eretores Trabalha também o quadríceps Mas uma ação assim Que eu não vejo ser tão vantajosa O movimento Você fazer pra uma melhora de quadríceps Mas pega também Então assim Você tem que saber A hora que você vai encaixar melhor no seu treino Eu que não estou vindo de uma periodização de treinos Focado em hipertrofia Eu estou fazendo bastante deadlift Estou fazendo de 3 a 4 vezes na semana Porque eu gosto Então eu consegui aumentar minhas cargas nas últimas semanas E hoje eu vou colocar a prova pra vocês Tentando ensinar o deadlift Do zero até acima dos 200kg Tamo junto? Acompanha aí! Galera, começando aqui ó Primeira coisa, a altura da barra Vejo muita gente fazendo no step Ou algumas pessoas que falam que usam o step Porque não tem anilhas na altura ideal Essas anilhas são em van Então é uma altura oficial de anilha Eu consigo fazer o deadlift direto do chão Com essas anilhas Se na sua academia as anilhas são menores Aí você pode usar o step Pra deixar a barra um pouco mais alta Pra facilitar no seu deadlift Porém Tentem sempre tirar do chão Vocês vão reparar que nas minhas repetições Mas quando eu trabalho com cargas mais altas Com cargas mais altas Eu Todo movimento Eu tiro o deadlift do chão Eu não fico usando a força elástica Eu tento tirar do zero Todo momento Porque é ali que é o momento mais crítico Mais difícil de todo movimento Chegando aqui ó Vou mostrar pra vocês a progressão de carga Primeira série 20kg de cada lado Posição Do deadlift Reparem Os meus pés Pra frente A barra Pertinho do meu corpo Aí Eu vou fazer a pegada na barra Posso fazer Essa pegada Pronada E posso fazer A pegada mista Com a pegada mista Você acaba Tendo mais facilidade Porém Você tem o risco De ocorrer uma lesão no bíceps O risco muito baixo Porém Eu prefiro evitar Então eu faço Sempre com a pegada pronada E quando chega numa carga alta Eu coloco o step Eu utilizo o strap Para ter mais facilidade Estima de lado Para a galera ver Essa é a posição que eu saio da barra Um erro que acontece muito Subir o quadril antes Tenta não subir o quadril antes Quando você sobe o quadril Vai formar como se fosse um x Dois Sem Ficar olhando lá para o espelho Minha cabeça Acompanhando Minha coluna Eu vou fazer o movimento Sem pressa Repara Que a barra Ela está sempre muito perto Do meu corpo A barra Eu falo que ela tem que Subir raspando sua canela Que aí é o momento Que você Sente muito Mais confortável Para fazer o movimento O outro erro que eu vejo muito No final do movimento A galera termina assim Pelo amor de Deus Para de fazer isso Não façam isso Encaixou o movimento Desceu Para iniciantes Entender de uma forma mais rápida Eu brinco Com a execução Como se fosse uma marionete Se você está caído Você pega uma marionete Você levanta ela De lado Matheus Repara No movimento Eu entrei Como você puxa a marionete Daqui de cima Posição No dedo Você encaixa os eixos articulares Então não tem Que complicar A gente tem que Conseguir entender o movimento Para fazer De uma forma mais correta E Se prevenindo de lesões Uma estratégia Que eu Utilizo bastante Também para melhorar Minhas saídas do deadlift E minhas cargas É o Deft O Deft Nada mais é Que uma placa Às vezes a gente pode usar Até com Com anilhas Vou dar um exemplo aqui Você deixa uma altura do chão Isso aqui é muito baixo Eu utilizo Um Deft um pouco maior E aí você tira o deadlift O que acontece? Vai ficando mais difícil Pela altura do Deft Quando você tira o Deft E volta a fazer o deadlift convencional Você vai ver uma melhora Drástica no seu movimento Drástica Eu consegui melhorar bastante E aí fácil agora quando eu cheguei nos 180 quilos eu costumo utilizar o strep tá o cinto que acontece gente o cinto eu costumo falar para pessoa utilizar quando você passa de 85% da sua carga máxima então assim eu particularmente não costumo usar o cinto não gosto só utiliza se eu tô sofrendo muito mesmo uma carga bem elevada acima de 250 quilos 240 quilos mas eu opto por não utilizar para os meus alunos meus clientes eu falo para utilizar quando passou de 85% da sua carga máxima aí já tá na hora agora começar a dar dicas para a galera que já trabalha com um pouco um pouco mais de carga quando você chegou já quase 200 quilos ali esperando 200 quilos do deadlift tem alguns detalhes que fazem toda a diferença duas coisas que eu vejo muita diferença na saída eu erro muito que eu vejo que a maioria é a mesma coisa de subir o quadril antes aquilo que eu falei para vocês fica como se você tivesse fazendo um stiff outro erro é você querer tirar a barra do chão com velocidade não adianta você não tem que tirar a barra do chão com velocidade tem que tirar um lento depois que passou da metade da sua canela passou do joelho você tenta acelerar o movimento antes não adianta porque senão você vai querer acelerar você vai ficar brecado pela barra fechou hoje eu tô cozido então ver se se vai não posso passar vergonha aqui né pô embora um e aí agora começou O primeiro é treino 20 gramas de EAA9 12 gramas de creatina Um pouquinho de hidraplexo O pior do treino É você montar e desmontar a barra Esse não é melhor que aquele que eu te falei Quantos quilos tem aí? 230 quilos É, pesado Eu, nessas últimas anilhas Eu sempre faço uma progressão De 40 quilos totais 20 quilos cada lado Dessa vez a anilha é de 25, mas Vambora Tamo aí, pô Isso aqui é o que mais me ajuda Na hora de levantar a carga alta Preciso dele agora E aí Não dá uma rechó Não dá uma rechó Não dá muito Isso aqui é o que mais a deformation Não dá mais a águas Isso aqui é o que mais aissors E aí Isso aqui é. Isso aqui é minha E aí É isso aqui é meu É isso aqui é o que mais a resposta Agora é uma carga bem alta, 280 kg. Uns 93% da minha carga máxima, o máximo que eu já puxei na minha vida, foram duas repetições para 300 kg, isso foi em julho, desde lá, nunca mais com uma carga 10, dá um medo, cargar alta é foda, tem que tomar muito cuidado, mas faço isso todo dia, o ano inteiro, então é só se concentrar, porque é mais um dia no meu mal de treino. Difícil falar agora, muito bom, uma carga muito alta, fazia tempo que eu não fazia, acho que fiz uma ou duas vezes, espero poder ter ajudado vocês com algumas dicas, se vocês ainda tiverem dúvidas com o levantamento de terra ou deadlift, pode mandar uma mensagem no meu Instagram, ou cobrem aí nos comentários, que eu volto fazendo outros vídeos com mais dicas para vocês. Estamos juntos? Galera, satisfação poder estar apresentando um pouco do meu trabalho para vocês aqui no canal da Integral TV, e quero realmente estar ajudando, agregando de alguma forma, então, qualquer sugestão, qualquer crítica, estamos aí para ouvir vocês. para ouvir vocês, obrigado a todo mundo, aguardem o próximo vídeo do Capial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.